Meu aniversário o primeiro eu aceitou beloved vindo pra cama e dei um brilho meio sentindo ei vai escajar a namor , não vai acabar se cal Three os brava a nigga seri ou vai aparta me trate novamente uma menina vasilina por favor A pinça atual bazuca numio luz Que eu disse, vai, Ayrton vai A Malona, minha cara, vai pra frente, vai pra trás Pra Malona, eu tenho medo de pintar a língua, seu nome sai Ayrton vai Palmas de Dandy Meu aniversário, deu um oi aqui Uoooooooooooooooooo O que é o que é o que é? É o que é o que? É o que? Isso é o que você. Você estava lá? Sim. Tchau, tchau.